Este grave acidente foi ainda no final da tarde de sexta-feira, por volta das 18h, no bairro Primavera 2, em Coronel Vivida. O corpo de bombeiros e SAMU foram acionados para atender o acidente de trânsito. Foi uma violenta colisão envolvendo este Fiat Uno que bateu no parede do pavilhão da comunidade do bairro Primavera. Informações sobre a dinâmica do acidente relataram que o carro desceu à Rua das Hortências desgovernado, possivelmente devido a problemas mecânicos, atravessou a Rua Cândido e Inácio de Lima e colidiu com o pavilhão do bairro. O motorista sofreu ferimentos no rosto e apresentava suspeita de fratura na perna. Estava consciente e foi encaminhado à UPA para uma avaliação médica mais detalhada. As imagens são do PB Urgente.